Eu me lembro lá na antiga quando ela não me queria Só pegava idiota Me dediquei pros eu mandava planos e mil poesias E ela virava as cotas Mas ao decorrer do tempo deixei a tristeza lá No esquecimento e paz Me joguei pra trampar na boca, virei vida louca E tô comendo ovária O que se aproveita de mim só por causa do meu malote Chora, chora, porque hoje o pai tá forte O que se aproveita de mim só por causa do meu malote Chora, chora, porque hoje o pai tá forte Chora, chora, porque hoje o pai tá forte Chora, chora, porque hoje o pai tá forte Eu me lembro lá na antiga quando ela não me queria Só pegava idiota Só pegava idiota Me dediquei pros eu mandava flores e mil poesias E ela virava as cotas E ela virava as cotas Mas ao decorrer do tempo deixei a tristeza lá No esquecimento e paz Me joguei pra trampar na boca, virei vida louca E tô comendo ovária O que se aproveita de mim só por causa do meu malote O que se aproveita de mim só por causa do meu malote Chora, chora, porque hoje o pai tá forte O que se aproveita de mim só por causa do meu malote DJ, DJ, DJ W, porra